Certamente, Jesus preferiu que eu ficasse no mundo, sem o amor de Ciro, a sofrer o sacrifício da separação e da saudade, a fim de me salvar um dia para o céu, onde se reúnem todos os seus bem-aventurados. Neelúcius sente no peito o doce significado das palavras da Neta. Ele deseja responder, mas não consegue exprimir uma só palavra. Então os dois, numa prece silenciosa, fitando a paisagem do tibre e a magia das estrelas, começam a chorar. Estamos no fim da primavera do ano 133. Dois meses após a partida do imperador, levando Elvídeo, Lúcius e Cláudia Sabina em sua comitiva, vamos encontrar Alba Lucínia, pensativa na solidão do seu aposento. Forças celestiais, iluminem a minha mente. Meu marido está tão longe, e os problemas se aproximam cada vez mais. Célia, pobrezinha, não consegue se livrar de tanta amargura. Quanto a mim, começo a viver novamente a perseguição de Lólio Úrbico, uma criatura deplorável que não merece a menor confiança. Antes ainda havia a presença confortadora de Túlia Sevina, com sua amizade carinhosa. Porém, minha nobre amiga também está distante, acompanhando o marido numa longa viagem em Ibéria. Rogo aos céus para que eu consiga ultrapassar essas barreiras do destino, mesmo ocultando no coração a dor da tristeza. É quanto isso, no terraço da residência de Pinaio Lúcius, Célia está acompanhada de Márcia, que demonstra uma profunda preocupação. O que aconteceu, tia Márcia? Está tão abatida. É seu avô, minha menina. Ele passou muito mal esta noite, com dores no peito. Mas, e os médicos, o que dizem? Meu velho pai está com sérios problemas cardíacos. Coisa natural da idade, segundo os doutores, que já receitaram todos os medicamentos possíveis. Não entendo. Vovô parece tão forte. Minha filha, sinto ter de dizer, mas seu avô faz um grande esforço a fim de não preocupá-la com seu verdadeiro estado de saúde. Na realidade, ele piora a cada dia. Vamos então observar o velho patriarca sozinho no quarto, mergulhado em suas reflexões. Preciso reunir forças. Preciso viver o suficiente para abraçar meu filho quando retornar de Timur. Porém, sinto que meu organismo não irá resistir a tanta espera. Uma voz interior me diz que, em breve, meu corpo esgotado deverá baixar, desfeito em cinzas, a paz do sarcófago. A fé em Jesus é minha única e verdadeira esperança. Vovô, posso entrar? Claro, minha filhinha. Aproxime-se. Você é a alegria da minha casa e a paz do meu espírito. Alegria é poder orar em sua companhia vislumbrando a divina paisagem do tipo. Filha, antes eu sentia a necessidade do santuário doméstico com as suas divindades esculpidas em marfim. Não podia dispensar as imagens dos deuses, nem deixar de oferecer a eles os mais ricos sacrifícios. Hoje, porém, dispenso todos os símbolos para ouvir melhor o próprio coração, recordando o ensino de Jesus à Samaritana, ao dizer que há de vir o tempo em que o Pai Todo-Poderoso será adorado, não nos santuários de pedra, mas no altar do nosso próprio Espírito. E o homem, filhinha, para encontrar Deus no íntimo de sua consciência, jamais encontrará tempo melhor que o da natureza sua mãe e mestra. Alguns dias depois, a saúde do velho Pneio Lúcius piora gravemente. Márcia abre a porta do quarto silenciosamente com um sorriso de quem prepara uma surpresa. Papai, alguém muito especial veio lhe fazer uma visita. Por favor, Márcia, se for mais um velho amigo do Império, diga que agradeço a atenção, não estou em condições de receber ninguém. Não sou velho, nem nobre representante do Império, mas sou um eterno amigo. Posso entrar, meu pai? Silano! O filho adotivo se aproxima do velho inferno que se levanta trêmulo e emocionado para abraçar o rapaz, quase chorando de alegria. Silano, meu filho, fez muito bem em ter vindo. Mas, me diga, está aqui a serviço? Não. Solicitei uma licença para revê-lo. Pois já senti uma saudade insuportável. Além disso, pretendo permanecer definitivamente aqui em Roma com o seu consentimento. Mas, pensei que estivesse feliz com a carreira militar. Meu comandante nas galhas é um homem grosseiro e severo, tratando a mim e alguns companheiros com extrema crueldade sobre a alegação de estarmos impondo a disciplina do império. Por isso, meu pai, peço que me proteja junto das autoridades, impedindo o meu regresso. Está bem. Está bem. Tudo farei na medida do possível para satisfazer a sua justa vontade. O que houve, meu velho protetor? Está tão angustiado? Ah, Silano, você conhece o seu passado. Um dia já lhe falei sobre as circunstâncias que o trouxeram ao meu coração paternal. Sim, conheço a história do meu nascimento, mas os deuses quiseram conceder ao mísero enjeitado um pai carinhoso e gentil como senhor. Por isso, não posso me queixar do destino. Neelúcius retira de um cofre de madeira um pequeno medalhão, fixando o olhar sereno e profundo no jovem filho adotivo. Meu filho, os enjeitados não existem para a providência divina. Nem mesmo recordando o passado deve alimentar no íntimo qualquer mágoa em relação à sua sorte. Todos os destinos são úteis e bons quando sabemos aproveitar as possibilidades que o céu nos concede em favor da nossa própria felicidade. Desculpe, não entendo o que quer dizer. Quando Márcia o beijou pela primeira vez nesta casa encontrou sobre o seu peito de recém-nascido este medalhão que guardei para entregar a você mais tarde. Nunca o abri, meu filho. O código não podia me interessar, pois se fosse qual fosse iria de ser para mim um filho muito amado. Agora, porém, sinto que chegou o momento. Meu coração diz que eu não viverei muito tempo, mas se me encontro próximo do túmulo, você é jovem e tem direito à existência terrestre. Possivelmente viverá em Roma por um bom tempo e é bem provável que algum dia tenha necessidade de possuir uma lembrança como esta. Por isso, deve guardar o medalhão com todo cuidado. prometo guardar a recordação sem me interessar pelo conteúdo. Afinal, eu também não saberia reconhecer outro pai senão o senhor. Em sua alma generosa, encontrei o próprio carinho materno que me faltou nos dias mais difíceis da minha vida. Obrigado. Obrigado por ter a honra de ser seu filho. A mesma noite, Ney Lúcius recebe a visita de Fábio Cornelio, que ao entrar no aposento do velho Patrício fica comovido com seu estado de saúde. Boa noite. Disculpe a demora. Entre e fique à vontade. eu é que lhe devo desculpas por fazê-lo sair de casa a essas horas. Senhor Fábio, tenho consciência de que possuímos muitas divergências políticas e ideológicas, assim como também sei que isso não afeta nosso respeito mútuo, por isso creio que talvez possa me auxiliar a resolver um problema. Estou à sua disposição, senhor Dússios. Lembra-se de Silano, meu filho adotivo? Certamente. O jovem militar está aqui em Roma implorando para não retornar às Gálias devido as crueldades praticadas pelo comandante das tropas. Desse modo, eu ficaria imensamente grato se providenciasse junto às autoridades a transferência do meu afilhado aqui para a capital. O que me pede é um tanto complicado, mas não posso negar ajuda a um velho amigo como o senhor. Prometo fazer o que for possível. É pouco tempo. Valendo-se de seu prestígio político, Fábio Cornélio consegue transferir Silano definitivamente para Roma, fazendo do rapaz um funcionário de sua inteira confiança. Na tarde do dia seguinte, vamos encontrar Alba Lucinha em companhia de Lólio Úrbico, que se dirige completamente descontrolado à esposa de Elvídeo Lúcio. Perdoe-me, a ousadia insistente, mas não posso controlar os sentimentos que invadem meu coração. Será possível que a senhora não me ofereça ao menos uma leve esperança? Não consigo esquecê-la. A lembrança dos seus atrativos e virtudes está gravada em meu espírito. O amor que a senhora despertou em mim é uma luz indestrutível ardente, acesa em meu peito para toda a eternidade. Senhor prefeito, respeite minha integridade antes que o expulso de minha casa. Amo a senhora profundamente. Há muito tempo tenho feito tudo para esquecê-la, mas o tempo só fez aumentar minha paixão. Pelos deuses atendam as minhas súplicas. Me concedam um olhar. Sua indiferença fere meu coração quando penso que nunca irei realizar meu sonho. Eu vi de Lúcios. Não poderia ser nunca o coração destinado ao seu. Quebremos as convenções que nos separam. Vivamos os anseios de nossa alma. Sejamos felizes com a nossa união e o nosso amor. um tatu. Por detrás das cortinas ocorre uma cena inesperada. Ao se dirigir distraídamente para a sala de recepções, Célia, que já se encontra na casa dos pais há alguns dias, surpreende a serva atérea, que escondida no corredor escuta as palavras do prefeito. A jovem filha de ouvido Lúcios, por sua vez, também acaba ouvindo as últimas frases apaixonadas de Loli úrtico, ficando pálidas com a dolorosa surpresa. Astérea, o que faz aqui? Ah, vim fazer as flores da patroa. Entretanto, não quis perturbar a tranquilidade da senhora e do senhor prefeito que tanto se estimou. Está bem, me dê as flores. Eu mesma entrego a mãe. A cúmplice de Cláudia Sabina se retira imediatamente enquanto Célia coloca as rosas num jarro da antessala e se recolhe ao quarto silenciosamente. A solidão do seu aposento, vamos ver a jovem romana bastante angustiada com o que acabou de testemunhar. Por que ela ficou calada? Será possível amar aquele homem? Oh meu Deus, será havido alguma discussão entre meus pais para que isso esteja acontecendo? Não, não posso acreditar que as paixões do mundo tenham dominado minha mãe tão digna e tão sincera na ausência de papai. me recuso a crer nesse absurdo. Não devo jamais deixar transparecer essa dúvida que atormenta o meu coração. Confio em Jesus e mais do que nunca confio na alma pura de mamãe. Enquanto isso, no salão da residência, Alba Lucília responde energicamente as declarações de Lorne Urbico. Senhor, tenho tolerado seus insultos com resignação e caridade, não somente pelos laços que o ligam ao meu pai, mas também pela expressão de cordialidade que demonstra o meu marido. Mas a minha paciência também tem os seus limites. Como a sua dignidade de político e homem público conseguiu chegar a um nível tão baixo e concebível aos mais miseráveis malveitores? Enquanto vivi na província, jamais imaginei que em Roma os governantes se valessem de suas posições para humilhar mulheres indefesas com repugnância de paixões inconversáveis. A senhora não pode falar assim. Quem pensa que é? Não se envergonha da sua atitude tentando abalar a reputação de uma mulher casada, honesta, de uma mulher que honra e cultiva as mais elevadas virtudes domésticas. Suas declarações na ausência de meu marido representam uma traição vergonhosa que é a mais terrível das covardias. Senhor prefeito, deve refletir sobre o seu procedimento inaceitável. As portas acolhedoras desta casa que se abriram para recebê-lo como amigo estão abertas desde já para expulsá-lo como um monstro. Senhora, é assim que se recebe uma amizade sincera? Não conheço o código da traição e nunca pude compreender a amizade pelo caminho da injúria. Pois, muito bem, já estou de saída. Ainda irá me ouvir com mais cordialidade em outra ocasião. Minha paciência, assim como o meu amor, são inesgotáveis. Três dias se passam amargurados e tristes. Tanto para Alba Lucínia quanto para Célia, que pode apenas avaliar a angústia da mãe, mas não consegue descobrir a causa do seu sofrimento, ainda atormentada e confusa com as declarações do prefeito. É uma tarde de céu azul e sol intenso. A esposa de Elvírio Lúcius é procurada por um servo ansioso e preocupado. Boa tarde, Belisario. Alguma mensagem importante? Infelizmente, o estado de saúde de vosso sogro se agravou esta manhã. A senhora Márcia espera por todos no Palácio do Aventino o mais depressa possível. Enquanto isso, vamos acompanhar o diálogo entre Elvírio Lúcius e o Imperador Adriano, bem longe dali, no luxuoso Palácio de Tibur. E então, meu nobre amigo, como estão indo os transportes das relíquias imperiais? Tudo na mais perfeita ordem, graças aos deuses. Porém, Imperador, não venho até aqui para tratar de assuntos profissionais, mas sim para lhe fazer um pedido pessoal. Pois diga, não faça mistério, Elvírio. Gostaria, se fosse possível, de voltar a Roma e lá permanecer por alguns dias. Mas, nem bem começou o trabalho aqui em Tibur. Não acha que está sendo um pouco precipitado? Talvez, grande Cedra. Mas, na verdade, estou com maus pressentimentos. Creio que minha presença junto à família se faz mais do que necessária neste momento. Em pouco tempo, Celi e Alba chegam ao quarto do bondoso velhinho que as recebe com um largo sorriso, embora medivelmente abatido. Sua cabeça repousa agora nos travesseiros de onde não pode mais se erguer. mesmo assim, as mãos enrugadas e trêmulas acariciam a Nora e a neta com extrema ternura. Oh, minhas filhas! Que bom que vieram! Como está se sentindo, meu avô? não sei por que Marcia está tão apavorada. Acredito que amanhã mesmo já volto a recuperar o ritmo normal da vida. O médico esteve aqui e providenciou tudo para minha breve melhora. Espero que sim, Sr. Lúcius. E é isso, Alba! Vem visitar um doente mais enfermo e abatido que ele próprio? Sua fraqueza me preocupa. Tenho os olhos fundos e as faces descoradas e tristes. Segue a minha querida. Por favor, me deixe a sós com sua mãe. Temos muito o que conversar. Célia se retira, deixando o avô enfermo e a mãe amargurada sozinhos, recebendo os últimos raios de luz que invadem o aposento. Por que está tão calada minha filha? Alguém chegou a ferir seu coração sublime e afetuoso? Seu silêncio me faz imaginar uma dor moral muito grande. meu pai não se preocupe comigo e nem se assuste com as minhas lágrimas. Estou presa aos mais estranhos e torturantes pensamentos. a ausência de Ovidio e os problemas do lar e agora sua saúde abalada constitui para mim uma infinidade de sentimentos amargos indefiníveis. Mas os deuses dão de ter piedade protegendo Ovidio e restituindo a sua saúde preciosa. sim mas não é só isso que a preocupa não outras mágoas perturbam seu espírito há muito tempo venho meditando sobre o contraste da vida que levava na província com as que experimenta aqui no círculo das convenções sociais. Seu espírito sensível certamente vem sofrendo a tortura dos espinhos da corte das estradas ásperas dos nossos tempos de decadência e diferenças dolorosas. sinto ainda que certas pessoas do nosso meio social continuam a atormentar seu coração profundamente. Não é verdade? não é O que é isso? O que é isso? Seu espírito sensível certamente vem sofrendo a tortura dos espinhos da corte, das estradas ásperas dos nossos tempos de decadência e diferenças dolorosas. Sinto ainda que certas pessoas do nosso meio social continuam a atormentar seu coração profundamente. O que é isso? 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 é isso? O que 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 é isso? é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 divina irá nos conceder novas experiências e caminhos novos. Os que hoje nos odeiam ou nos perseguem poderão ser convertidos ao bem com o nosso amor sublime e sincero, Alba. Quem sabe? Após esta vida poderemos voltar resgatando os nossos corações para o céu e auxiliando a redenção dos inimigos. Tenhamos piedade e fé, considerando que o tempo deve ser para nós um patrimônio divino, sem forças para defender os filhos queridos das filadas e perigos do mundo. Guardo as minhas esperanças afetuosas para o futuro ainda distante, sem descrever da sabedoria que rege os trabalhos e provações da existência terrestre. O senhor precisa repousar. Não deve fazer mais nenhum esforço. Procure dormir um pouquinho. Alba Lucínia deixa que Neelúcio sobe. O velho enfermo esboça um sorriso carinhoso e conformado, percebendo a incompreensão da Nora. Logo depois, encontramos a esposa de Alvídeo em companhia de Célia e Márcia no salão do palácio. Então, como ele está, minha filha? Ah, infelizmente o estado físico piora a cada momento, Márcia. Além disso, parece estar delirando, dizendo coisas estranhas, incompreensíveis. Sim. Desde que começou a manifestar sua simpatia pelas doutrinas cristãs, a mente de meu pai foi invadida por profundas alucinações. Somente Célia compreende a situação e corre até o quarto do avô a fim de consolá-lo, beijando e abraçando o pobre velhinho doente. Sei porque me beija e me abraça, minha neta. Pena que todos os nossos irmãos não possam compreender os princípios que esclarecem e consolam nossos corações. Devo confessar que meu corpo está vivendo as derradeiras horas. Daqui a pouco, terei partido para o mundo da verdade, onde terminam todas as convenções humanas. Sinto que Elvídio e Alba experimentam muitas amarguras no ambiente de Roma. Por isso, não tenha receio de se sacrificar por eles, filhinha. Se persistirem as situações difíceis, deve amá-los ainda mais. Você, que me conduziu ao Evangelho, deverá recordar que Jesus afirmava ser o remédio dos enfermos e pecadores. Sua palavra misericordiosa não vinha para os sãos, mas para os doentes. Não tema a renúncia ou o sacrifício de todos os bens do mundo. A dor é o preço sagrado de nossa redenção. Se Deus tiver piedade de minha indigência espiritual, voltarei para fortalecer sua alma com o meu amor, assim que for preciso. Que Deus ilumine o seu destino com a chama de sua fé inabalável. Desde ontem, sinto que vou conhecendo uma vida nova e diferente. Ouço vozes que me chamam longe, e seres luminosos envolvem meu leito. Sinto que o corpo não tardará a cair na agonia. Mas, antes disso, quero dizer que estará sempre no coração do arrozinho, seja onde e como for. Félia, todos os meus desejos referentes à vida material estão expressos numa carta que escrevia eu vídeo. Minha consciência de pecador está orando, e sei que Jesus não irá desprezar minhas súplicas. Mas, desejaria que recitasse a oração do Senhor, nesta hora extrema. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como nos céus. O bom nosso de cada dia. Tranquilamente, Célia termina a oração, como se as suas palavras alcançassem o paraíso. Tineio Lúcius dirige um olhar carinhoso à Neta, como se no silêncio deste momento, concentrasse na sua afeição, os últimos pensamentos. Tineio Lúcius entra em profunda e lenta agônia. O servo é designado para levar a notícia a Caio Fabricius e a Elvídia. Amanhã, no terceiro dia da aflição, Célia percebe que o avô está nas derradeiras impressões da existência terrestre. A respiração é quase imperceptível. O frio intenso começa a invadir os pés e as mãos do velho patriarca. Jesus Cristo, suplico a vossa misericórdia que receba meu avô na luz de vossa bondade infinita. Todos os familiares, exceto Elvídio, Caio e Elvídia, se reúnem em torno do leito, compreendendo que o instante supremo se aproxima. No entanto, somente a jovem romana, com toda a sensibilidade de sua alma, vislumbra seres luminosos, voadores, cruzando o aposento em todas as direções. Às vezes consegue contemplar suas fisionomias, embora não as identifique, fascinada com a visão das túnicas alvas e radianas. Entre as bondosas entidades, Célia acaba reconhecendo alguém muito especial. Ela é histórico, que a conforta com um sorriso de atento. Filha, Ciro já veio, irá vê-lo em breve. Acalme seu coração e guarde sua fé sem desenhar o sacrifício. Junto de alguns irmãos, venho a ti buscar o coração de um justo. adeus. Com os olhos transbordando em lágrimas, a filha de Ovilho nota que o espírito de Nestório abraça o avô agonizante, enquanto uma força invencível a arranca do êxtase, fazendo sua mente voltar à vida comum. Célio Lúcius, com a consciência edificada nos sofrimentos de uma longa vida, deixa este mundo ao amanhecer, quando um maravilhoso sol romano começa a dourar a paisagem do Aventino através dos primeiros raios da aurora. E o vídeo Lúcius está na região da Veóssia quando recebe a notícia do falecimento do pai. Momentos de dois, vamos encontrar o Imperador Adriano consolando o amigo em seu gabinete improvisado. Sinto muitíssimo, caro Elvídeo. Sem dúvida, o Império perdeu um de seus mais nobres representantes. Respeitemos a vontade dos deuses em que derforça. Creio que meu pai recebeu a dádiva dos céus, partindo para o repouso eterno ao lado dos nossos atletas santos. Quando... Quando pretende voltar a Roma? Seria inútil partir para a capital a fim de confortar o coração desolado dos meus familiares. Muitos dias já se passaram e além disso, senhor, não posso abandonar minhas obrigações nas obras de Tibur. Muito bem, meu amigo. Dedique-se ao trabalho. É a melhor maneira de fugir da tristeza que invade seu coração. Partirei ainda hoje para Atenas. Confio na sua competência para levar adiante todos os projetos. Até breve. O Imperador Adriano parte com sua comitiva enquanto Cláudia Sabina fingindo estar comovida e desolada entra no gabinete de Elvídeo. Elvídeo, sinto muito por seu pai. Obrigado. Mas como soube do seu falecimento? Como já disse, sou uma mulher muito bem informada e infelizmente as notícias que chegam a mim nem sempre estão tão boas. Por isso, ofereço desde já os meus pêsames e o meu auxílio no que for necessário. Boas notícias. Há meses não recebo nenhuma. O que é isso, meu amigo? Lembre-se de sua esposa incomparável, das filhas maravilhosas, do cargo importante que ocupa no Império. Tenho inúmeras razões para não abrir meu coração à senhora. No entanto, noto agora que é uma criatura sensível. Sim, meu amigo. afinal, mesmo com os problemas conjugais, também sinto saudades do meu marido que eu não vejo há tanto tempo. Por isso, eu sei o sofrimento que deve estar torturando seu espírito generoso. Tenha paz que lhe clicar no vídeo. Logo voltará aos braços de Alba Lucinha, a mulher que os deuses escolheram para viver ao seu lado, até que a morte o separe. Que os deuses a ouçam, Clórdia. Eu vi o saí um pouco mais confortado com as palavras da esposa do prefeito que continua no gabinete, arquitetando seus planos diminutivos. Ótimo. Primeiro, devo conquistar sua confiança para depois conquistar o seu amor. Não posso recuar agora. Odeio Alba Lucinha e jamais deixarei de impor a vingança para viver novamente o prazer da minha antiga e única paixão. Na manhã do dia seguinte, Alba e Célia caminham ao redor do pomar de sua residência. Não imagina como sinto a falta de seu avô, minha filha. Que meio luxo representava o apoio moral e espiritual da nossa família. e continua representando o meu porém junto às esferas mais elevadas do reino de Deus. Gostaria tanto que seu pai estivesse aqui. Também estou com muita saudade e com um certo receio. Pois então diga o que é que a preocupa Célia. As visitas que o Lógio Úrbico tem feito ultimamente a senhora. Enquanto isso vamos acompanhar Cláudia, Sabina e Elvídeo Lúcius atravessando a praça central de Tibur conduzidos em uma luxuosa vinteira. A última carta que recebi de uma amiga romana revelou um detalhe curioso da vida do meu marido. Detalhe? O prefeito não sei por qual motivo faz visitas quase diárias à sua residência. A minha casa? Sim, a sua casa. Sempre notei em Lolly uma certa preferência por sua família. Alba e Célia sempre foram alvo de suas gentilezas especiais. Aliás, isso não deve nos surpreender o vídeo. Afinal, Fábio Cornélio tem sido há muitos anos o melhor amigo de meu marido. Claro, não tenho a menor dúvida. No entanto, para ser sincera, cá entre nós, devo dizer que o prefeito não é um homem que justifique os preciosos costumes do ambiente romano. O que está querendo dizer, Cláudia? Pense bem. Por favor, avalie o quanto me custa fazer esta confidência. mas eu desejo zelar acima de tudo pela paz do seu lar. Glória úrbica, hipócrita, impulsivo. Tem feito várias vítimas através de suas armadilhas de conquistador inveterado. queimo profundamente a frequência de meu marido à sua casa. Tanto por sua mulher, quanto por sua filha. Pelos deuses, não posso acreditar. Vivemos uma época de surpresas temerosas, na qual as mais sólidas reputações são destruídas repentinamente. desde que me casei com o prefeito, venho experimentando uma série de provações. As aventuras amorosas têm-me causado uma grande amargura no coração. por Júpiter. Não posso duvidar das suas palavras, mas também devo acreditar que meu sogro não se enganaria por tantos anos elegendo no prefeito um de seus melhores amigos. Sim, mas convém lembrarmos que você está recomeçando a sua vida na capital depois de muitos anos acostumado à paz da província. Ora, isso não vem ao caso. O tempo irá mostrar que Fábio Cornelio e o prefeito se envolveram juntos em vários negócios do Estado. Ambos estão forçados a se respeitarem mutuamente. Porém, quanto ao caráter individual de cada um, só os deuses conhecem a realidade das minhas afirmativas. de cada um. A CIDADE NO BRASIL Não posso duvidar das suas palavras, mas também devo acreditar que meu sogro não se enganaria por tantos anos elegendo no prefeito um de seus melhores amigos. Sim, mas convém lembrarmos que você está recomeçando a sua vida na capital depois de muitos anos acostumado à paz da província. Ora, isso não vem ao caso. O tempo irá mostrar que Fábio Cornelio e o prefeito se envolveram juntos em vários negócios do Estado. Ambos estão forçados a se respeitarem mutuamente. Porém, quanto ao caráter individual de cada um, só os deuses conhecem a realidade das minhas afirmativas. Sozinho em seu gabinete, Elvírio Lúcius tem agora o espírito invadido por profundas preocupações. Pelos deuses, o que significam as visitas do prefeito à minha casa? Será que Alba, por acaso, se esqueceu dos deveres sagrados? E o meu sogro estará assim tão preso aos interesses materiais, a ponto de esquecer as respeitáveis tradições da família? Ainda bem que essa angústia está prestes a se extinguir. Em breve estarei de volta a Roma, para esclarecer tudo isso da melhor maneira possível. Na capital, a tipação de Alba Lucínia chega ao auge do sofrimento moral, devido ao assédio insistente de Lólio Úrdico. Sélia, por várias vezes, tenta descobrir a causa de tanta amargura, mas não tem coragem de revelar suas dúvidas à mãe. Alba se entristece ainda mais ao descobrir que o prefeito começa a se aproximar da filha. Sélia, no entanto, o recebe educadamente, a fim de não causar problemas ainda maiores. Vamos ver a nobre senhora sozinha, entregue as meditações no ambiente acolhedor de seu aposento. Sélia, pobrezinha, certamente já deve ter notado o espírito interesseiro do prefeito, que agora persegue com suas palavras venenosas. E agora, o que é que eu devo fazer? Porém, faltando dois meses para o regresso definitivo do marido, Alba Lucínia acaba adoecendo, tomada pelo sofrimento das provações mais penosas. Sélia, igualmente, tem o rosto pálido e triste. Suas preocupações se multiplicam por várias noites de insônia que acabam por arruinar sua saúde. Os dias passam lentos, penosos e martirizantes. Às vésperas do retorno para a capital, Eufítio Lúcius e Cláudia Sabina conversam com o Imperador Adriano, no litoral da Ática, o maravilhoso recanto da Grécia. Quatro embarcações já estão vindo para buscar minha comitiva. Logo estaremos de volta à sede do Império, meus amigos. E uma das galeras acaba de chegar, Imperador. Se possível, gostaria de embarcar o quanto antes. Preciso resolver alguns problemas urgentes em Roma. Sim, Cláudia. Pode partir hoje mesmo, na primeira embarcação. Também desejo regressar com urgência. Não vejo a hora de rever a família. Não me diga que o amigo pretende desprezar a minha companhia. Desculpe. Não estou entendendo, Imperador. Você é meu convidado especial na embarcação de honra que irá partir na próxima semana. Há algum problema, caro Elvídio? Alguns dias depois, a mulher do prefeito chega à capital do Império. Glória e o Úrbico a recebe com a frieza habitual, enquanto os servos da casa começam a viver novamente a angústia que a sua presença espalha no ambiente. Imediatamente à noite, Cláudia Sabina procura a serva Atéria, dirigindo-se ao seu humilde aposento, disfarçada de escrava. Senhora Sabina! Que surpresa! Não sabia que estava em rua embaixo da Atéria. Não posso ser identificada aqui no Palácio de Ovidirussos. Ah, desculpe, senhora. Em que posso serví-lo? Chegou o momento de julgar a última cartada na minha partida. Não podemos vacilar. Por isso, receberá agora o prêmio pela sua dedicação. Sim, senhora. Como vai a mulher de Ovidio? Está muito abatida e doente. Ainda bem. Isso favorece a execução dos nossos planos. Atéria, está mesmo preparada para o que possa acontecer? Sem dúvida. Entrei na residência de Ovidio Lúcius para vos servir exclusivamente. E não se arrependerá. Ouça, estamos quase no fim da missão que a rei tem junto de Alba Lucínia. Espero todo o seu esforço para que eu consiga o êxito total. Tenho sido generosa com você, Atéria. Mas desejo assegurar o seu futuro pelos bons serviços que me prestou. O que deseja para aliviar o seu destino no seio da flebre desamparada? Senhora, como sabe, me casei muito nova e tenho uma jovem filha cujo marido vem arcando com a maior miséria nos seus dias de tormento e de pobreza. Valério, meu genro, quase uma criança, teve sempre um grande amor pela vida do campo, mas em sua penosa condição de liberto pobre, jamais conseguiu reunir o suficiente para adquirir um pedaço de terra onde pudesse fazer a felicidade da família. Meu ideal, portanto, é possuir um sítio longe de Roma, onde me recolher-se junto dos filhos e dos netos que virão em breve. Seus desejos serão satisfeitos. Vou descobrir o valor de um sítio confortável e, no momento oportuno, lhe darei a quantia necessária. E o que devo fazer agora para merecer tamanha recompensa? Agora, escute, de hoje a uma semana, o vídeo Lúcius deverá estar de volta. Na tarde da sua chegada, você deverá me procurar para receber novas instruções. Nesse mesmo dia, terá o dinheiro necessário para realizar seus desejos. Fique em paz e confie em mim. No dia seguinte, pela manhã, uma liteira modesta sai da residência de Lóleo Úrbico em direção à Suburra. Sim, é Cláudia Sabina que parte rumo à Xopana da Feiticeira Plotina. A velha visionária a recebe sem surpresa, como se já estivesse à sua espera. Está tudo aqui, como havíamos combinado. Depois de mergulhar as mãos trêmulas e envelhecidas no monte de Sestércio e sobre a mesa, Plotina concentra o olhar em seu santuário sinistro. Senhora, o momento é único. Deveremos cuidar de todos os detalhes quanto ao que precisa ser feito, a fim de que nossos esforços não sejam em vão. Mas não seria melhor exterminar logo a rival? Tem alguém em sua casa que poderá se incumbir do último golpe? Sei que conhece as poções mais violentas e que pode me fornecer o veneno hoje mesmo. Senhora, as vossas ideias são razoáveis, mas deve recordar que a morte do corpo só afeta a matéria e, no nosso caso, o assunto é de ordem espiritual. Por isso, é indispensável que seja um golpe infalível. Quem pode garantir que o homem amado voltará aos vossos braços se a companheira descer às cinzas de um túmulo? Os que partem para o além costumam deixar uma saudade duradoura, alimentando sempre uma paixão infinita. Seja mais objetiva, Plotina. O que devo fazer? É preciso derramar o ódio no coração do homem desejado para que a vossa felicidade se realize. É necessário atingir a alma, abatê-la, destruí-la. Sim, mas de acordo com seu plano, meu marido deverá desaparecer. E o que importa se a morte do prefeito se faz necessária? Não está forçando o destino para viver a felicidade possível com outro homem? Sim, eu creio que está certa. Afinal, já previu todas as consequências. Perfeitamente, senhora, através dos olhos do além. Alba Lucina deverá viver. Renegada a um plano inferior. Com sua vergonha, irá sentir o desprezo e a maldição que eu tenho sofrido. Enquanto isso, Flório Úrbico acaba de entrar em seu aposento bastante nervoso à procura de alguns cestércios que sumiram de seu gabinete. Pelos deuses! Onde coloquei minhas economias? Ah, mas é claro, deve ter guardado toda a quantia bem aqui. O prefeito retira de um baú uma pequena caixa de joias, onde costuma guardar objetos de valor. Porém, ao abrir o pequeno cofre... Não pode ser! Eu fui roubado! Guardas! 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 Reúnam todos os servos! Ninguém sai do palácio! Bem longe do centro da capital, na casa de Nistra e Ibrotina, Cláudia já está de saída. Tenha cuidado com estas poções milagrosas, minha senhora. Estes frascos contêm a essência do vosso destino. A esposa do prefeito, dominada pelos pensamentos mais cruéis, apanha a encomenda das mãos e inquietas da velha profetisa partindo em direção à porta do caseto. Boa tarde, Ibrotina. Prometo voltar em breve. Cláudia Sabina sai rapidamente ingressando na liteira e partindo de volta à sua residência. Momentos depois, no palácio de Lório Úrbico, encontramos o prefeito bastante irritado interrogando todos os servos. Confesse, miserável! Diga logo, quem é o ladrão? Estou sendo sincero, senhor prefeito. Eu juro que eu não sei. E você, escrava? Eu descobri que esteve hoje pela manhã em meus aposentos. Mas... Foi o senhor que me chamou. O quê? Como ousa dizer este absurdo na frente dos demais servos? Guardas, levem esta amaldiçoada para o calabouço. Deixe a pobre coitada em paz, meu marido. Cláudia, o que faz aqui? Se bem me recordo, esta ainda é minha casa. Muito bem, escravos. Podem voltar aos seus afazeres. Mas lembrem-se, o verdadeiro culpado será descoberto e entregue aos leões. Culpado? O que está havendo aqui, Lóio? Eu fui roubado em uma quantia razoável de cestércios dentro do próprio lar. Não me diga que está se referindo à pequena importância que guardava em seu aposento. Fique tranquilo, meu esposo. Não existe ladrão em nossa casa. Na verdade, precisei recorrer às suas economias particulares a fim de saldar algumas dívidas. Então... Foi você? Sim, fui eu. pretende mesmo me atirar aos leões? Dias depois, o imperador chega ao porto de Osteia com a sua imponente comitiva, aclamado pelos representantes do império e pelo povo exaltado. Elvídeo Lúcius desembarca em companhia de Adriano sob os aplausos insupecedores da multidão. Ah, como é bom estar de volta ao verdadeiro lar, meu amigo. Tem razão, imperador. Ainda mais quando somos bem-vindos. Elvídeo, gostaria que supervisionasse o serviço de descarga das obras de arte. Não podemos deixar o transporte nas mãos dos militares inexperientes. Se possível, senhor, gostaria de abraçar logo a minha família. Já designei um assessor de confiança para transportar as peças preciosas. Claro, claro, meu amigo. E está dispensado. Mas lembre-se, como diz a maravilhosa Cláudia Sabina, você é insubstituível. Falando em Cláudia Sabina, a esposa do prefeito surpreende o marido à porta do palácio, partindo apressadamente em direção à liteira. Para onde vai com tanta pressa? Eu não lhe devo satisfações, Cláudia. Tenha cuidado, caso esteja planejando fazer mais uma visita à Alba Lucínia. O que está querendo dizer? Elvídeo Lúcius acaba de chegar à capital. Chegando à sua residência, Elvídeo é recebido carinhosamente pela esposa e pela filha mais nova. Ele abraça as duas comovido, mas tomado de enorme surpresa. O que houve? Parecem tão pálidas. Estão doentes, minhas queridas. Doentes de saudade, meu marido. Sim. Mas agora que está de volta, nada mais poderá nos abater, meu pai. Então, já que prometem ficar saudáveis e dispostas, as duas merecem ganhar seus presentes. Para a minha amada esposa, um bracelete de pedras preciosas, feito especialmente por um artesão ateniense. E para a minha joia do lar, uma pérola que adquiri na Grécia. Como eu estou feliz, meu marido. Queria apenas que Elvídeo estivesse aqui conosco. Elvídeo e o vovô Kinei. Sim, minha filha. Sim, minha filha. Graças aos deuses, mesmo com a distância, sabemos que sua irmã está feliz e pode nos visitar quando quiser. Porém, o velho Lúcius, infelizmente, jamais estará presente em nossa casa para participar da nossa felicidade. Não fique triste, papai. Vovô também está feliz, descansando seu espírito ao lado de Deus. Ainda não esqueceu essas ideias cristãs, minha filha. Olha, não vamos falar sobre isso agora, Elvídeo. O momento é de alegria. Precisamos comemorar. Tem razão, querida. No entanto, devo regressar ainda hoje à hóstia, onde sou obrigado a passar a noite. Amanhã estarei de volta definitivamente para organizarmos a nossa nova vida. Mas as responsabilidades em hóstia são assim tão importantes? Já não passou mais de um ano a serviço do imperador? Sim, Alba. Preciso cumprir mais essa tarefa. Adriano me encarregou de verificar todas as relíquias transportadas da Grécia. E não posso confiar apenas no trabalho dos servos. Mas não se preocupe. Amanhã estarei de volta para refazermos nossos planos familiares. Ao cair da tarde, a liteira de Elvídeo parte apressadamente. A Alvalucínia se recolhe ao leito cheia de novas esperanças enquanto Célia volta às suas meditações. No entanto, a serva Ateria sai da residência cautelosa sem despertar a curiosidade dos demais escravos. No início da noite, encontramos Ateria em companhia de Cláudia Sabina em uma rua deserta nas imediações da Praça Central. Ainda bem que venho mais cedo. Preciso tomar várias providências. Aguardo as vossas ordens, senhora. Ateria, estou vivendo horas decisivas para meu destino. Confio em você como se confiasse em minha própria mãe. A esposa do prefeito entrega à comparsa uma pesada bolsa refleta de moedas de ouro. Aqui está o prêmio da sua dedicação em favor da minha felicidade. São economias com as quais poderá adquirir um sítio longe de Roma, conforme deseja. Senhora, nem sei o que dizer. Troca da minha generosidade. Exige o segredo absoluto. Ouviu bem? É uma honra atender as vossas determinações. Confio na sua palavra. Me diga, Ateria, por acaso conhece a coluna lactária no mercado de legumes? Perfeitamente. É o local onde são deixados os recém-nascidos enjeitados. Não fica longe do pórtico de Otávia. Há muitos anos visitei a região a fim de observar as criancinhas abandonadas. Neste caso, não será difícil explicar o que pretendo fazer. Cláudia começa a falar com a serva em voz muito baixa, expondo os seus planos, enquanto Ateria ouve tudo bastante admirada. A esplebéia parece alucinada. Tem um olhar profundo, aterrorizante. Ateria, esta poção causa cansaço físico e sono prolongado. Ao ministrar a dose, é preciso que a alucina descanse tranquilamente. Leve também mais este frasco. Terá necessidade de usar todos eles. Prometo seguir a risco os vossos projetos, senhora. não há o que temer se os deuses nos protejam. Até que, enfim, chegou o momento da vingança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto